Fala aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus, é Dream Reel, e hoje eu vou ensinar sobre Data Table. Data Table nada mais é do que uma planilha que vai facilitar aí muito a sua vida caso você possua assim muitas informações para buscar em um único momento, então isso sim vai organizar bastante visualmente para você. Como é que eu vou fazer isso? O que eu já tenho pronto para demonstrar isso? Eu tenho um Blueprint aqui em que ao escrever a forma dele, ele se transforma na forma, a forma é só visual, então assim, o importante é o que está escrito, então aqui está escrito esfera, aqui está escrito cilindro e aqui está escrito cubo, perfeito. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar, vou apertar o botão direito, vou em Blueprints e vou criar uma estrutura, isso é bem importante, tem que criar uma estrutura. Então eu vou colocar assim, dados, formas. Eu não sei se você viu o vídeo de estrutura, mas estrutura nada mais é do que algo que possui várias variáveis, então assim, isso é bem importante também para a questão de organização. Então eu vou abrir aqui dados, formas e eu seleciono as variáveis que eu quiser. Então eu vou colocar aqui cor, vou dizer que é o tipo da variável, linear color, vou selecionar tamanho e vou determinar que isso aqui é um vetor e mais um altura e vou fazer isso aqui é um float. Beleza, então eu tenho essas três variáveis, esses três dados nessa estrutura. Agora eu quero determinar o valor para cada coisa. Como é que eu vou fazer isso? Vou clicar com o botão direito, vou em miscellaneous e daí seleciono data table. Ao selecionar data table, ele aparece assim, qual que é a estrutura que eu quero criar essa tabela? Utilizando qual estrutura? Então assim, apertando aqui vai aparecer todas as estruturas que você tem criado. Essa gameplay tag table row é uma estrutura criada já pela Unreal. Então assim, a outra é a que eu criei. Então eu vou selecionar isso aqui, dados, formas e vou dar um OK. Perfeito, então agora eu criei uma tabela. Vou colocar aqui tabela, formas e vou apertar duas vezes e ótimo. Então aqui apareceu a tabela, a tabela está em branco, né? E o mais importante, olha aqui, a coluna dela tem três colunas, cor, tamanho e altura. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Logicamente, se eu possuo as colunas, eu vou adicionar as linhas. Então assim, para adicionar as linhas, eu clico aqui nesse mais. Apareceu já aqui uma linha, visualmente eu sei qual é a cor, visualmente eu sei qual é o tamanho, visualmente eu sei qual é a altura. E o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que determinar o nome da linha e isso é muito importante, porque para você pegar a informação de uma tabela, você deve ter o nome da linha. Então assim, você tem que ser muito organizado nisso. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui cubo e vou dizer que cubo é cor azul, tamanho 222 e altura 30. Beleza, agora eu vou criar mais um e vou dizer que isso aqui é o nome esfera e vou falar que a cor é vermelha, o tamanho é 333 e a altura é 50 e mais uma cilindro. Vou colocar a cor é verde, o tamanho é 225 e a altura vai ser 0. Ótimo, então terminando meus valores, se eu fosse buscar de novo, eu olharia assim, deixa eu ver qual é a esfera, qual é a altura da esfera? Perfeito. Agora qual é a altura do cubo? Perfeito, aqui está 30. Então assim, é algo que visualmente vai ficar muito bom para você. Por exemplo, no Easy Magic eu tenho 64 magias. As 64 magias estão aqui, então para mim facilita muito, em vez de eu ficar abrindo cada magia, cada variável, sei lá, eu tenho uma tabela que eu fico olhando assim, qual é o dano de tal magia? Eu acho que não concordo, vou aumentar. Só isso. Então, voltando, como é que eu vou fazer agora para pegar esses valores da linha? Vou entrar aqui na minha formas, vou colocar Event Begin Play e vou pegar, tem, qual é o que é? Data Table. E vai me dar duas, praticamente duas funções, né? Get Data Table Role Names, que isso aqui vai me dar o nome das minhas linhas, né? Então assim, eu seleciono a tabela e vai me dar o nome de todas as linhas. Ou então, Get Data Table Role, que é a que eu vou utilizar, que é importante, que é o que eu consigo pegar os dados dela. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro de tudo, né? Seleciono qual é a tabela. Ótimo, né? Aqui tem uma tabela, né? Que é a tabela que eu criei. E ele já vai falar assim, como tem três opções, ele já vai falar quais são as linhas que eu gostei de pegar. Mas, como eu já peguei espertamente, já criei uma variável editável, que eu coloco o nome, eu vou fazer o seguinte, eu só vou pegar, só vou pegar aqui essa variável e vou ligar no nome. Então, eu já vou pegar automaticamente qual que é o valor que eu quero. E, ao selecionar isso, ele vai me dar duas, dois executáveis. Se achou a linha e se não achou a linha. Então, como eu vou trabalhar só, eu sei que vai achar a linha, porque tá certo o nome, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou ligar e vou determinar. Setar set vector parameter value. Até, acho que até esqueci de criar. Vamos entrar rapidinho aqui, então. Na construction script. Esqueci de mudar o material. Abre aqui. Abre aqui. E o nome tá color. Perfeito. Então tá. Então, eu vou vir, voltar. Color. Set relative scale do mesh. Ótimo. Que eu quero determinar o tamanho. E também set relative location. Que eu quero determinar a altura, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Como tá tudo zero, vou dar um split aqui e vou ligar com z. O que vai acontecer agora? Agora eu preciso pegar os dados. Eu preciso pegar a cor, eu preciso pegar o vetor e preciso pegar o valor em z. E quando ele seleciona a linha na tabela, ele me dá a estrutura. Então, sim, não sei se vocês lembram do vídeo da estrutura, mas como é que eu faço pra pegar aquela variável específica dentro de uma estrutura? Eu dou um break. Então, vem aqui e coloca aqui. Break. Opa, tem que escrever certo. Break, dados formas. E ele vai me dar a cor. E ele vai me dar o tamanho. E vai me dar a altura. Vamos compilar isso aqui. E já vamos simular. E vamos ver. Aconteceu tudo, menos o que? Trocar cor. Por que não deu a cor? Vamos ver o que tá acontecendo. Set vector parameter. Ah, claro. Olha aqui o problema. Ele tá mudando depois. Ele tá primeiro criando o meu material em instance pra só apenas depois mudar esse material. Então, o que ele tem que fazer agora? Ele tem que primeiro determinar o static mesh. Isso são bugs. Então, você acabou de ver um bug. Ainda bem que eu resolvi rápido. Você não tinha que fazer esse vídeo de novo. Então, compilar. Perfeito. Então, assim. A esfera tá mais alta. Depois vem o cubo. E depois vem o cilindro. Então, se eu quiser mudar algum valor, consigo mudar? Claro que consegue. Vamos ver aqui. Blueprints. Tabela. E agora eu vou falar que o cilindro ele tem altura de 500. Isso é o simular. Pronto. Lá tá ele. Bem no alto. Agora eu vou vir aqui. Sei lá. Vou selecionar o cubo. E vou colocar aqui. Ele vai ser a cor preta. Simular. E está tudo funcionando. Ah, Matheus. Mas eu esqueci de colocar um dado. Eu quero colocar o dado, sei lá. Vida. Agora. Então, como é que eu ia fazer? Eu só vim aqui e clicar em new variable? Sim. Ao clicar aqui, vai acontecer isso aqui. Vida. E vai vir. Vai selecionar inteiro. Vai salvar. Vai pegar e abrir a tabela. E já tem aqui um valor de vida. E você vai poder determinar. Só que tem um porém nisso. Tem um porém. Muito provavelmente, se você criar uma variável a mais, ou tirar uma variável da tua estrutura, que vai alterar a tua tabela, você vai ter que refazer a tua tabela inteira. Então, assim, no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês o que pode acontecer de problema nisso daí. E mais outros vários tipos de problemas nisso daí. Beleza, pessoal? Espero que você tenha aprendido, então, o que é a estrutura, que é extremamente útil. Vai facilitar aí muito a sua vida. Valeu? Um abração e até a próxima. E aí 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 Obrigado.